Música Em Presidente Figueiredo, vereadores reprovam o projeto de lei do Executivo que pede o remanejamento orçamentário para aquisição de combustível. Por seis votos a três, os vereadores reprovaram o projeto de lei enviado pelo prefeito Romero Mendonça em que pedia o remanejamento de 700 mil reais para aquisição de combustível. O contrato de combustível que a prefeitura fez é um contrato imoral que foi feito para beneficiar padrinhados políticos. E eu comuniquei isso desde o momento em que eu tomei conhecimento da forma hidrúxula como o processo licitatório foi executado. O pedido de remanejamento de verbas para a aquisição de combustível movimentou a Casa do Legislativo. Segundo os vereadores, o pedido é meio suspeito, já que o posto que fornece combustível para a prefeitura tem sede em Carauari. E por esse motivo eles resolveram desaprovar esse projeto de lei e ganhar tempo com o Executivo. Ainda segundo os secretários, com a falta de combustível, os serviços essenciais aqui no município poderão ser suspensos. Pelas redes sociais, representantes da prefeitura alegam que os trabalhos irão paralisar com a falta de combustível. Na educação, o secretário disse que os alunos vão ficar sem aula. Deixamos bem claro que se isso não vier a acontecer até amanhã, o transporte escolar irá parar e não mais terá condição de ser abastecido. Em função da falta desse remanejamento, ato que é estritamente privativo da Câmara Municipal. O que causa estranheza é que as aulas terminaram hoje. Já na Secretaria de Infraestrutura, também falam em paralisação, mas os trabalhos estão parados. Se a Câmara não votar o remanejamento de combustível, nós vamos ter que parar a limpeza pública, transporte escolar, hospital, toda a frota da prefeitura. Na delegacia, o delegado fala que os carros vão parar, mas a verba vem do governo do estado. Então, fomos informados hoje que está suspenso o abastecimento por parte da prefeitura. E com isso, nós estamos com os nossos serviços prejudicados, principalmente na zona rural, que a maior demanda do nosso combustível hoje é na zona rural devido à distância. Então, com isso, hoje nós vamos parar a parte das nossas viaturas, porque nós estamos sem combustível para fazer esse rendimento por falta dessa demanda. Em entrevista a rádios locais, o prefeito Romero Medonça disse que vai entrar com um pedido na justiça. O prefeito havia sido afastado do cargo no mês passado por suspeita de crime eleitoral, mas conseguiu voltar ao cargo depois de eliminar a expedida pelo desembargador Jorge Lins. E esse problema político também acontece em Iranduba. A sessão extraordinária de cassação do prefeito Chico Doido foi mais uma vez adiada. A sessão estava agendada para começar às 10 horas da manhã. Às 11 horas, tudo estava na mesma. No plenário, eleitores favoráveis e contrários ao prefeito Chico Doido trocavam farpas. Esta é a quarta vez que uma sessão extraordinária é convocada pelos vereadores com o objetivo de apreciar um pedido de cassação de mandato do atual prefeito de Iranduba. Primeiro que ninguém acredita mais no legislativo de Iranduba. Essa que é a verdade. Aí ele submete uma pauta como essa e sujeita o povo a essa humilhação mais uma vez. Iranduba está destruído. A denúncia de improbidade administrativa contra Chico Doido foi aceita pelos vereadores em 26 de novembro. Ele é acusado de superfaturamento em contratos com empresas de transporte escolar em mais de 3 milhões de reais. Isso em apenas seis meses de gestão. A sessão não vai haver por um motivo técnico. O prefeito viajou para não ser notificado. Todos os atos da comissão processante tem que ser notificado o prefeito com 24 horas de antecedência. O prefeito viajou para que ele não possa assinar a notificação. A sessão extraordinária foi cancelada porque o prefeito Chico Doido não foi notificado da audiência e não teve direito ao cerceamento de defesa. Uma nova sessão extraordinária está agendada para o dia 16 de dezembro, próxima segunda-feira. O clima de desconfiança entre vereadores e executivo começou quando Chico Doido, com receio de ser preso, deu início a um trabalho de colaboração com o Ministério Público no âmbito da Operação Avarítia, que investiga crimes de lavagem de dinheiro, Caixa 2 e um esquema de propinas na Câmara de Vereadores. Mês passado, o vereador Pedro Paulo recebeu das mãos de Chico Doido 5 mil reais em propina e foi preso em manhã emboscada armada pelos investigadores. O parlamento de Iranduba só pode entrar em recesso depois que o pedido de cassação for apreciado pelo colegiado. Situação bem difícil, né? Agora a gente vai falar de coisa boa. O espetáculo Um Sonho de Natal começa hoje na Nova Igreja Batista e segue até o dia 25 de dezembro com uma entrada gratuita. E quem está lá agora é o repórter Valdir Adriano, que vai falar com a gente ao vivo. Boa noite, Valdir. Oi Alex, boa noite pra você, boa noite pra todos que nos acompanham pelo Jornal em Tempo na noite desta sexta-feira, noite de pré-estreia de mais uma edição do espetáculo Um Sonho de Natal. Dessa vez no Castelo Mágico, aqui ao meu lado já está um dos organizadores, um dos muitos organizadores. Quantas pessoas estão envolvidas nesse projeto esse ano de jesuinho? Opa, aproximadamente 1.200 pessoas, né? Que compõem essa peça entre dança, teatro, pantomima, fantoche. São várias artes reunidas pra entregar um bom espetáculo pro público. Agora o que chama atenção é o detalhe, gente. Olha aqui, o cenário já está todo pronto, parte dele, parte já está sendo montado aqui também. Tem toda uma surpresinha aqui pra essa noite. Na quarta-feira já teve uma pré-estreia também, estava lotado. E aqui a gente já pode ver que o público já começa a ficar presente aqui na nova Igreja Batista, que fica aqui na Colônia Santo Antônio, na zona norte de Manaus. Ou seja, tem mais de uma hora ainda pra começar o espetáculo e o público já está na expectativa aqui pra vir. E é a família toda, não é só pai, mãe e criança não, né? Vem todo mundo. É, um público bem variado, o pessoal gosta dessa apresentação. É um show que entrou no calendário oficial, um show que entrou no calendário oficial da cidade, né? E nós estamos na 18ª edição e com certeza é um espetáculo pra todo mundo. Criança que vem e gosta, adulto que vem e gosta, senhor, senhora. Pode ter certeza que é uma grande atração pra família. Pois é, então tá feito o convite, é daqui a pouco a partir das? Das 20 horas, 19h30, 19h30 já começam os pré-shows. Pois é, a partir das 20h, aqui na Nova Igreja Batista, na zona norte de Manaus. Volto com você aí, Alex. Legal, Valdir. Eu mesmo tô me preparando pra ir já, já. E a você aí de casa, muito obrigado pela companhia. A edição do Jornal em Tempo fica por aqui. Outras notícias agora no SBT Brasil. E eu me despeço para um breve recesso. Estou de volta no dia 8 de janeiro. Até lá você fica na companhia de Mariana Rocha. Boas festas pra você. Até lá. Tchau. 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 Tchau.